E se eu posso te falar outra coisa, é que é o seguinte, eu não sei como falar isso sem saborear a arrogância que tenta penetrar os meus lábios enquanto eu falo a frase que eu vou falar agora, eu falei enquanto e eu nem falei ela ainda, então não fez nenhum sentido essa frase, mas a frase que eu vou falar agora é muito difícil de eu não falar ela, é muito difícil de eu impedir a saliva da arrogância que quer banhar a minha boca enquanto eu vou falar essa frase. Danilo Gentile Mandou uma mensagem pra mim, com o perfil do MyFuckingComedyClub Estou eu, de boa, no meu computador, eu abro meu Instagram, abro as DMs e tem lá MyFuckingComedy Três pontinhos Você entendeu o que aconteceu agora aqui? Opa! Eu só vi, opa! Aí eu já pensei, puta lá vem, o que eu fiz de errado? Será que eu falei alguma coisa? O que houve? Meu Deus do céu! Será que é uma oportunidade? Eu comecei a pensar nas duas coisas, será que... Será que as coisas vão dar certo? Será que as coisas vão dar errada? E aí eu não abri a mensagem? E aí eu não abri a mensagem Eu pensei, não tem nada acontecendo aqui Não tem nada acontecendo aqui Aí deu cinco segundos e eu abri a mensagem E era uma mensagem falando assim Opa! Manda uma foto sua Pra eu colocar aqui no meu comedy E quando der E quando der Vem aqui conhecer E aproveita pra fazer também Bom, cara Acho que na medida do possível eu falei essa frase Eu contei essa história com um pouco de humildade Eu acho que eu consegui Que é muito difícil É muito difícil Eu acho que às vezes a gente tem que curtir um pouco a arrogância Eu acho que a arrogância é uma qualidade que a gente tem que saborear Mas com cuidado É que nem álcool Caralho, a arrogância é que nem degustação de cachaça Toma um pouquinho Curte E não se vicia nesse negócio Que ele te leva pra um lugar muito ruim Tá tendo aqueles drinks que tem uma azeitona em cima? A arrogância é a azeitona O drink É a São as coisas que tu fez Que te permitem Ter a arrogância Então tu fez um drink foda E esse drink foda Te permitiu colocar uma azeitona num palitinho ali dentro Então a arrogância é isso Então tu come uma azeitona E tu não vai comer mais cinco azeitonas em cima de um drink Porque o drink não faz mais sentido Vai ficar muita azeitona em cima de um drink Então a azeitonazinha ali é a arrogância Eu acho que eu consegui curtir bem a minha arrogância aqui Eu acho que eu podia até ter comido Eu comi metade da azeitona Eu acho que eu vou comer a outra metade Quando a foto estiver lá e eu fizer E eu for bem também Porque se eu for mal Eu vou ficar muito triste E eu vou Minha síndrome do impostor vai voltar Isso que eu também percebi Sobre a síndrome do impostor Quanto mais alto tu vai Quanto mais coisas tu conquista Mais oportunidade pro impostor surgir Mais oportunidade pra síndrome aparecer Entendeu? Se tu ficar na tua aí no teu quarto Só sonhando com coisas Tu nunca vai sentir isso É isso que eu tô te falando É Mas é isso aí, cara Você pede pra Deus ele te dar Eu vou virar um pastor Eu não sei, cara Cada dia Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei se daqui Uns Cinquenta anos Finalmente vão descobrir que Deus existe E eles vão usar a minha história como prova Agora eu comi sete azeitonas Cara, eu não sei, cara Se a arrogância é uma azeitona Deus é Deus é aquele Aqueles Sabe quando eu tô entrando no mercado E aí tem uma mulher com uma bandejinha Te oferecendo uma amostra De alguma bolachinha nova De algum biscoito Ou de um sorvete Deus é aquilo Porque tipo assim Prova Vai que é bom Entendeu? Esse é o meu ponto Tem duas escolhas, cara Tu pode passar reto pela bandeja Ou tu pode Falar, cara Vou provar esse sorvetinho aqui Vai que ele é bom Tá entendendo o que eu tô falando? E se ele for bom Tu descobriu um sabor novo na vida E tu descobriu uma magia Tu descobriu que toda vez Que você pega aquele pote de sorvete E pega uma colherada e bota na boca Tu sente uma coisa boa Caralho Eu vou ficando por aqui Obrigado Boa noite Essa foi mais uma brilhante Uma brilhante pensamento aqui pra você No podcast Sago Cheio É isso que eu tô falando, cara Eu não faço Ai, ai Eu não Eu não Desculpa Eu não sei mais o que falar Eu não sei mais o que falar Eu não sei mais o que falar Eu tô tão feliz Que eu não sei lidar com essa felicidade Essa é a frase Essa é a frase Eu não sei ser feliz Eu já percebi isso Eu percebi isso Quando alguma coisa boa acontece Eu não consigo comemorar Quando o Grêmio faz gol Eu não sei comemorar alto Eu fico Gol, porra É assim que eu comemoro Eu não sei Cara, será que tem Será que tem como Será que tem algum tratamento Que tu consiga mudar Toda a tua personalidade E tudo que te Te faz ser você mesmo Eu vou falar com o meu psicólogo A minha próxima consulta com o meu psicólogo Eu vou falar assim Tá, eu tô entendendo Eu tô entendendo O nosso trabalho Mas eu quero saber uma coisa Tem como eu ser outra pessoa? Tem como mudar completamente Tudo sobre mim? Tem como mudar a forma como eu falo? Tem como mudar a minha energia? Tem como Tem como Mudar a forma como eu Caminho? Tem como? Tem como mudar a forma como eu gesticulo? Tem como fazer isso? Tem como eu ser outra pessoa? Como que eu faço isso? Me responde agora Eu te pago O dobro da consulta Não, mas o bonito é ser você mesmo Não é Não é O legal é cada um ser um indivíduo E descobrir as coisas Não, não tem que descobrir nada Eu quero ser outra pessoa Eu quero o contrário de um discurso motivacional Eu quero um discurso que fale assim Você tem que ser outra pessoa Cara, eu quero muito alguém falando isso Você tem que ser outra pessoa Você não tem nada de bom Do jeito que você caminha Até a forma como você fala É tudo ruim E você tem que ser outra pessoa Muda Tudo Vamos resetar isso aí Eu não sei É Mas eu tô muito feliz, cara Que Eu nem sei como Sei lá, cara Eu nem sei como que isso chegou em mim Eu não sei nem como que eu tive esse reconhecimento, sabe Eu não sei se foi boca a boca Eu não sei se ele viu alguma coisa minha Eu não sei se é Tipo, todo mundo que tem alguma participação na Comédia Nacional Ele entra em contato Eu não sei qual é que é Mas o fato É que vai ter uma foto minha No Comedy Club Do Danilo Gentili Que é É um Comedy Club novo Mas tem Todos os comediantes do Brasil Tem uma foto lá, entendeu Todos Do mais famoso Ao mais underground E vai tá a minha foto lá também Eu acho que eu vou ser Eu acho Eu acho que eu vou ser O cara na parede Quando as pessoas entram Elas passam pelos quadros Falando Ah, eu, Maurício Meirelles Oscar, o filho Pedro Lemos Aqui, o Rafinha Será que tem do Rafinha lá? Será que tem do Rafinha lá? Não sei Danilo, tem do Rafinha aí? É Vou perguntar pra ele É Esse aqui é o Humberto Rosso Esse aqui é o Hugo Preto Esse aqui é o Luka Mendes E aí quando apareceu Todo mundo vai falar Quem é esse aqui? Quem é esse cara aqui? Esse aqui eu não conheço não E vai sentar na mesa E vai seguir vendo o show O meu quadro Ele vai tá lá pra isso O meu quadro Vai tá lá Pra mostrar pras pessoas Que elas podem também Caralho, eu entendi Eu entendi Por que que eu vou ter um quadro Do My Fucking Comedy Club My Fucking My Fucking My Fucking Comedy Club Meu fodendo Clube de Comédia É Eu entendi agora, cara Eu entendi o lance É tipo assim Cara A gente não tem padrão nenhum aqui Se você Souber segurar o microfone Você ganha um quadro Aqui na parede Que é o meu caso Eu acho que é pra isso, cara E aí quando alguém Algum aspirante A comédia Ou alguém que foi assistir um show Ele vai olhar minha foto Vai pensar Cara, quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara Como é que ele tem um quadro No My Fucking Comedy Club Eu também posso Aí ele vai pensar Eu também posso E aí ele vai escrever duas piadas Vai subir no palco Vai ir melhor que eu Que não é muito difícil E pronto, cara É isso Caralho E eu vou fazer lá Eu tô pra combinar uma data ainda Porque como eu tô cheio de show Pra fazer Todos os meus finais de semana Estão completos Minha agenda está completa É Eu tô combinando uma data Pra fazer lá no My Fucking Comedy Club E E é isso, cara E agora vem a próxima etapa Do negócio Que é Que é o seguinte, cara É a final da Champions League É a final da Champions League Ou tu ganha essa porra E entra E entra pra glória eterna Ou Ou tu toma uma goleada aí E vai E vai ser reconhecido Pela história Como a humilhação Porque esse é o lance, cara Esse é o lance, cara Pensa bem O quão difícil é chegar Na final da Champions League É mais difícil do que Tá na fase de grupos O quão difícil é ganhar Libertadores Nem um pouco É só ganhar um monte de time Da Venezuela E ter campeão Mas vamos pegar a Copa do Mundo Por exemplo Copa do Mundo O quão difícil é chegar Na final da Copa do Mundo É mais difícil do que chegar Na semifinal Que é mais difícil do que chegar Na quarta de final Que é mais difícil do que chegar Nas oitavas Que é mais difícil do que Classificar pra fase de grupos Que é mais difícil do que Classificar nas eliminatórias Para a fase de grupos Mas também Se você tomar uma goleada Nas eliminatórias Classificatórias Para a fase de grupos Ninguém vai lembrar Ninguém vai lembrar Agora se você tomar Uma goleada No palco final No grande estádio Na final da Copa Todo mundo vai lembrar Dessa humilhação Então quanto mais Alto você vai Mais chances De você voltar pra casa E dar um tiro na cabeça Tá entendendo o que eu tô falando Imagina o Panamá O Panamá Nunca classifica pra Copa Deve tomar a goleada Pra caralho Ninguém se importa Agora Brasil Semifinal 7x1 Vexame histórico Entendeu O Brasil já tomou Seis da Bolívia Numa eliminatória de Copa Ninguém lembra disso Tá entendendo o que eu tô falando Então é isso aí Cara É isso aí Eu Quando esse dia chegar Eu vou me preparar Como se fosse a final Da Copa do Mundo Eu já sei o que eu tenho que mudar Eu já sei Eu já sei Eu olho meus vídeos Eu olho minhas fotos No palco Eu olho E eu fico Isso aqui tá muito errado Isso aqui tá péssimo Isso aqui tá uma boa Isso aqui tá podre Isso aqui tá tenebroso E eu sei o que mudar Agora mudar O que são outros 500 Isso que é foda da vida Porque tu sabe O que tem que mudar E tu não sabe Por que tu não tá conseguindo mudar O que tu já sabe Que tem que mudar Hoje tu é cheio de frase boa Cara Obrigado Obrigado por ter tido paciência Comigo todo esse tempo Que o podcast tava uma bosta Igual ele tá Eu tô sentindo agora Eu tô sentindo Eu tô sentindo É Bom cara Então essa é a novidade Essa é a novidade Recebi uma Uma mensagem Do meu fodendo Clube de comédia Eu não consigo Cara Eu vou falar assim pra sempre Agora Isso aqui me lembrou Uma música Do Fatboy Slim Deixa eu ver Deixa eu ver qual que é Isso me lembrou muito Uma música Do Fatboy Slim Meu fodendo Clube de comédia Isso aqui Pra quem não Cara Eu esqueci Que nem todo mundo Tá em São Paulo E nem todo mundo Tá na bolha da comédia Quem não sabe O My Fucking Comedy Club É o É o novo clube de comédia Do Danilo Gentili Que eu acho que ele criou Pós Comedians Que era o Principal palco da comédia Em São Paulo Então Só pra você entender O nível de importância Tá Meu fodendo Clube de comédia Meu fodendo Peraí que eu vou ter Que botar do zero Só um pouquinho Peraí Meu fodendo Clube de comédia Meu fodendo Clube de comédia Fodendo 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 Clube de comédia Meu fodendo Clube de comédia Meu fodendo Clube de comédia Fodendo Fodendo Clube de comédia Esse finalzinho Não combinou Peraí Meu fodendo Clube de comédia Fodendo Fodendo Clube de comédia Ah Agora foi É isso aí E esse Aplausos Tá galera Essa aqui Caralho Essa vai ser Minha entrada E depois Quando eu terminar Vai ser assim Quando acabar O show Vai ser assim Obrigado Não Obrigado Obrigado Eu nem sei Como é que vocês Estão conseguindo Fazer tanto barulho Assim Porque aqui Cabem 100 pessoas E vocês estão Aplaudindo por 500 Então muito obrigado Eu vou sair Muito feliz E eu vou falar Som na caixa Som na caixa Obrigado Obrigado gente Fui Meu fodendo Clube de comédia Meu fodendo Clube de comédia Tá bem É isso aí É É É Tchau, tchau.